Volta a mim! Volta a mim! Tem muitas barreiras, põe barreira, barreira, então eu disse, não, eu vou fazer uma coisa que me pode dar vantagem, então eu entrei para o mundo da escrita, mas eu não estou a escrever como esses jovens escrevem poesia, tudo crônica, tudo o que é o que é, parece que não tem iniciativa, então eu estou a escrever com base nos ditados populares, estão a perceber? Então meu livro praticamente já vai sair, vocês vão apanhar, não precisa fazer confusão, vão apanhar todos, vamos fazer fotocópia, 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 até chegar para todos. Agora, o que eu quero antes de fazer o alançamento do meu livro, é fazer aqui uma abordagem com vocês, por quê? Porque vocês é que vão comprar o meu livro, mesmo as fotocópias, vocês vão comprar, então é preciso antes de eu alançar o livro, chegar aqui e falar convosco sobre o quê? Sobre a matéria que está no livro, para vocês concordarem, para vocês comprem uma coisa que vocês já sabem, o que é que está a comprar, porque não pode comprar uma coisa que você não sabe, o que é que está a comprar, eu já vi muitos livros, você compra, nem sabe, quando vai abrir lá em casa, afinal não era aquilo que eu queria, então eu aqui, é rascunho, mas eu queria só, eu vou funcionar com base em preposições, e vocês me ajudam nas conclusões, se concordarem, digam sim, não é? Quando não concordarem, o livro não há de vir assim, isso é rascunho. Vão me ajudar, é assim, existe uma preposição que diz, quem trabalha não tem tempo para mais nada, concordo? Quem trabalha não tem tempo para trabalhar, existe outra preposição que diz, vagabundo tem todo o tempo do mundo, mas vocês sabem também, que, epa, tempo é dinheiro, então a conclusão é que o vagabundo tem mais dinheiro do que quem trabalha. concordo, concordo, é, a segunda preposição para a segunda conclusão, é que diz assim, é, é, principalmente as mamães, as mamães, há uma unidade que diz, há, existem biscoitos que são feitos de água e sal, não é? Não é? Não é? É, então, também sabemos que o mar é feito de água e sal, conclusão, o mar é um biscoito, concordo, muito bem. Agora, meus irmãos, então, estou a pedir, faz favor, comprar o livro, não é levar o livro, não pagar, comprar o livro. É, Deus é amor, é uma preposição, mas vocês também sabem que o amor é cego, né? Eu não disse isso, estão a dizer, eu não disse, eu disse, Deus é amor, mas o amor é cego, e também sabem, como vocês, acompanham a música, não é? Acompanho, vocês sabem que Steve Wanda é cego, então Steve Wanda é Deus. Já, concordo, isso está certo. É, eu não gostei, não gostei de uma coisa que me disseram quando cheguei aqui, disseram, você, 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 você é ninguém, você, é um coitado, você é ninguém, não gostei, mas aceito, eu sou ninguém, mas vocês sabem que ninguém é perfeito, então, eu sou perfeito, não é? Concordo. É, mas, meus irmãos, vocês sabem também que só Deus é perfeito, mais ninguém, só Deus é perfeito, então, se eu sou perfeito, e Deus, só Deus é perfeito, então, eu sou Deus, não é? Mas também já vimos na preposição, o quê? Anterior, que o quê? Que Steve Wanda é Deus, então, se Steve Wanda é Deus, e eu sou Deus, então, eu sou o quê? Sou Steve Wanda. Ah, espera, 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 parece que já estamos de andar mal. Então, se eu sou Steve Wanda, eu sou cego. É, pai, não.